Tenho, vamos girar mais uma vez, vai, 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 vai Caxa dourada, caixa dourada Fala galera, beleza aqui, quem fala é o Vini E galera, no vídeo de hoje a gente vai tá gastando alguns diamantes aí na nova loja misteriosa Eu trouxe um vídeo aqui mostrando como ganhar 90%, se você não viu, passa lá E a gente conseguiu 90% na nossa conta secundária Nessa aqui eu só consegui 55 E a gente vai tá tentando pegar as asas Eu já vi que na loja inicial, a masculina Não apareceu as asas aqui Então eu vou mudar direto pra feminina Pra ver se chega, porque é um dos itens que eu sempre Boa, as asas vieram Então eu vou tá podendo comprar aqui É um dos itens que eu sempre quis no jogo, eu sempre achei elas muito maneiras A gente vai tá podendo comprar elas aqui Eu já vou comprar sem mais enrolação Eu também quero comprar uns tickets de diamantes aqui Pra tá tentando pegar o cubo com vocês E outra coisa que eu quero muito Por causa da skin da melhor jogador Que eu quero bastante né Alguma coisa digital, nunca lembro o nome dela E a gente vai tá comprando aqui uns tickets também Pra tá tentando pegá-la Eu não tô curtindo muito a skin do software atual Então se a gente ganhar um cubo Eu já paro de gastar o ticket e gasto pro próximo Não sei se a gente vai ter essa sorte Porque o meu look tá bem baixo Tirando isso eu não quero nada mais aqui não Eu vou ter que recarregar um pouco mais pra pegar mais tickets E eu também quero comprar um cartão de troca de nome Com vocês ainda nesse vídeo Eu pensei em gastar na outra conta Mas como a conta é nível 1 e tal Eu só criei pra fazer o teste Eu vou preferir gastar nessa Porque vieram as asas Eu sempre quito essas asas Elas são muito maneiras Comenta aí se você Apareceu a loja pra você E quantos por cento de desconto Você conseguiu nessa loja Que tá muito maneiro Deixa eu olhar as asas aqui Nossa elas são muito legais Eu curto demais essas asas aqui E o jogo tá um pouco bugado Na questão de diamante Quando você gasta Acaba não saindo Eu vou recarregar mais um pouco E já volto Então galera já tô aqui de volta Já volto ao normal ali Se acontecer o bug de você gastar diamantes E não sair o valor Você tem que sair e entrar de novo no jogo Já volto ali 488 Eu vou comprar 10 tickets de diamante E vou comprar o cartão de mudança de nome Não pretendo mudar meu nome por agora O nome tá aí na descrição Se você quiser me adicionar Mas né Sempre vão ter um guardado Que você precisa ir pra alguma ocasião Aqui não tem mais nada que eu queira Além dos tickets Então eu vou comprar logo Eu acho que eu vou comprar logo O cartão de mudança de nome Pra garantir Pra eu não passar Da conta nos tickets né Vamos aqui comprar ele Deixar guardadinho Eu sempre recomendo Se você tiver diamante Você tá comprando isso aqui Porque vale bastante Normalmente são 800 diamantes né E agora tá por 99 Até que acaba valendo Deixa eu só dar uma olhada aqui Na skin da bombeira né Que tá ali na loja Mas acho que eu não vou comprar ela não Eu não achei tão legal Essas skins do bombeira Eu vou acabar comprando mesmo O cartão e os tickets Vamos Vamos pra loja Comprar logo os tickets então Vou acabar logo com esses gemas E aí o que sobrar A gente compra o cartão Conferindo se eu tenho mais alguma coisa Que eu quero Era só isso aí mesmo E a Garena falou que Provavelmente ela não ia trazer Essa mochila E ela acabou trazendo Eita Botei no máximo Aqui eu pensei que o máximo Era 10 Antigamente só dava pra comprar 10 de uma vez né Agora tá dando pra comprar 30 Isso é geleza bastante Ó 30 tickets É Quantos? Mil diamantes Até que tá barato Mas eu só vou comprar 10 né Porque a gente só tem 488 Já comenta aí Se você gostou dessa loja misteriosa Gostou das skins Eu curti bastante a skin feminina E a masculina Eu achei mais ou menos Então bora comprar aqui 10 tickets Não dá pra comprar 11 Então vai ser 10 E ir lá comprar o cartão Eu vou girar esse ticket com vocês Como eu falei Tentando ganhar o cubo Que é o que eu quero aqui né A gente já conseguiu as asas Ainda bem que eu te dei a sorte De vir na loja feminina Já tava desacreditando disso aí Vamos aqui E eu não ganhei esses itens de recarga Eu não sei o que aconteceu Comenta aí se você Recarregou agora E tá bugado também Porque não tá aparecendo O banner de resgatar Essas caixas de arma Era pra eu resgatar 30 caixas de arma né Porque eu recarreguei 500 e poucos 700 e poucos diamantes Mas comenta aí Se você não tá aparecendo Pra você também Então bora pegar aqui Deixar guardado E a gente vai direto Pro Sword Royale Bora lá Comenta aí se você gostou Dessa skin Eu já vou tá vazando Pra você neste instante O próximo Diamante Royale Na estante do próximo vídeo Que eu acho que eu já sei Qual é Vou cortar aqui Só porque os tickets Estão bugados e já volto O site tá praticamente Todo bugado nisso Tipo Os tickets não tão aparecendo Os diamantes Mas é só você sair Entrar no jogo Que vai normal Vamos ver a primeira coisa Que foi Caçador de ovos Lá da edição da Páscoa Já tenho Vamos girar mais uma vez Vai 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 Caixa dourada Caixa dourada Ganhamos Cubo Boa Nossa Nossa Com dois tickets Isso aí foi muita cagada Na moral Dois tickets de diamante Antigamente ele fazia animaçãozinha Vocês perceberam que não tá mais fazendo animaçãozinha Por isso que eu pensei até que a gente não ia ganhar Porque Veio caixa dourada e não teve animaçãozinha Mas bora direto aqui na loja Já vamos resgatar Eu tive que fazer Vou ter que fazer na verdade alguns cortes Porque a internet tá meio ruim Eu tive que Sair entrando no jogo algumas vezes Mas enfim Bora resgatar aqui Eu curti a masculina Mas eu vou tá preferindo resgatar a feminina Porque eu jogo mais feminina E Eu tenho uma personagem com todos os slots Né Feminina Então eu vou tá abrindo aqui E já vou equipar rápido com vocês Eu curto bastante essa skin Comenta já aí Qual essa skin que você prefere Do cubo mágico E eu gosto bastante dessa skin feminina Da masculina também Se a gente ganhar um em algum dia Outro no caso Eu vou tá resgatando essa skin masculina Então galera Resumindo Foi esse o vídeo Curti bastante Que a gente ganhou A gente conseguiu aproveitar bastante diamantes Transformou uns 700 diamantes Em muito mais Quase uns 2 mil aí Porque a gente acabou ganhando Bastante ticket Eu tô com uns 9 tickets Pro próximo A gente ganhou a skin Do cubo mágico E ainda conseguiu Asas que era o que eu mais queria aí Então eu acho que tá bem legal Essa combinação que a gente teve Então é nóis galera Deixa seu like Compartilha pros amigos E se inscreve no canal Que se você ainda não for inscrito É nóis Valeu Valeu